Esse aqui é o módulo de combustível do tanque do SW4 2010 que a gente removeu para fazer revisão brutal olha a sujeira aí dentro desse lado aqui nós temos a admissão já limpa, descarbonizada, higienizada pronta para voltar para o veículo nesta caminhonete vamos fazer uma revisão brutal descarbonização do motor que já está pronta aqui limpeza do tanque que está em curso troca do óleo do câmbio automático suspensão, amortecedores, retentores radiador, reparo de vazamento na turbina uma revisão brutal, guerreiros correia dentada, acabaram de passar cola aqui revisão brutal, descrito nosso viajou mil quilômetros para trazer aqui para fazer revisão portanto acompanhe detalhes da revisão após a vinheta adeus ano velho, feliz ano novo que tudo se realize no ano que vai nascer senhoras e senhores, saudações isso aqui quem nos fala, olha onde é tão falamos direto da agra automecânica 4x4 de sinopse eu mato, bro não, você não vai nem fazer mas você, pra que você foi essa fatiqueza? eu não corri, eu não já tinha corrido pra que você faticou assim? eu não tô conseguindo gravar o vídeo, eu não consigo gravar o vídeo para, esqueça, segura ele aí, segura ele aí segura ele aí, segura ele aí segura ele aí e vamos começar agora mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de Game & Nets classe A sim o seu canal preferido o seu canal... tá segura tá segura Guerreiro, vocês estão vendo ali? SW4 do Eurico, também de Deaturo do Pará veio fazer uma revisão brutal Brutal Guerreiros Brutal vamos agarrar na orelha aqui e já vamos correr com o abraço com ela aqui mas vamos lá com o que vocês querem ver é a caminhonete certamente que sim ai Guerreiros, apresentador, perito, super mecânico mig até cansei Guerreiros, de correr de sapato Guerreiros Guerreiros, ó colocamos aqui o teste de vazamento do arrefecimento porque ele falou que tá abaixando um pouco certo? olha só, olha que interessante ele falou assim ó Netão, tá abaixando um pouco aí cara o fluido mas eu acho que é na tampa eu falei, não, tudo bem pode ser na tampa que esse reservatório aqui Guerreiros ele é dos paralelos bem em pé de rato e... e a tampa não fecha direito falei, mas independente disso vamos fazer assim vamos botar uma parede vamos testar pra gente se certificar que não tem um vazamento em outro lugar então Guerreiros, aqui a gente já fez os testes já demos uma olhada e tá tudo ok não tem um vazamento, certo? parece que é só na tampa mesmo então vou ter um reservatório novo ou uma tampa nova beleza? aqui a gente vai descarbonizar aí Guerreiros, olha só que interessante ele trocou essa turbina e é a segunda turbina que ele coloca ele não sabe se fala a marca certinho da turbina mas tá quase bem de novo e a nova turbina aqui na nossa página vamos descarbonizar ela lá vai ser radiador lá vai o painel frontal trocar esse reservatório fazer freio trocar o óleo da direção olha aqui olha o reservatório da direção lembra aquela atualização da Hilux 2021 que tem aquela capa então Guerreiros olha o porquê aqui ó um dos porquês de ter aquela capa aqui porque o reservatório da direção hidráulica ele soa certo? ele sobe isso aí é normal vamos dizer é o jeitão da madeira esse soar dele essa evaporação de óleo aqui de pressão faz essa poeira colar em volta do reservatório e isso pode vir a contaminar principalmente se alguém abre para ver o nível certo? a gente tem que fazer você tem que limpar bem antes deixa eu pegar um deixa eu pegar aqui um pano você limpa bem antes aqui e abre entendeu? ele mesmo o filho de... ô China nós estamos combinando de novo cara Guerreiros estamos combinando de novo olha aí e não é e nós não está combinando não Guerreiros é... só no... transição de pensamento olha lá você tem que dar uma limpada antes certo o máximo que você puder limpar o máximo que você puder limpar para essa vieira não entrar dentro e... ixi... e a tampa tá... soltou aqui a... a vareta da tampa vamos tirar ela fora ali ó... vamos colocar um óleo novo arrumar essa tampa aqui ver se dá para a gente arrumar essa tampa entendeu? vamos encaixar ali lavar esse aeratório você já conhece o protocolo águia né Guerreiro? você já conhece o protocolo águia? aqui do... tem alguém me olhando ali o que você tá voando de canto de olho velhinho? eu falei barulho ai Guerreiros tá me olhando de canto de olho ali é pessoal ó... a ferramenta tá certo ai Guerreiros aqui na... só um momentinho vamos lá aqui Guerreiros ó... olha só olha aqui Guerreiros olha ai sapata meu Deus do céu gente por que que essas caminete tem sempre projeção astral aqui no frio traseiro hein? porque isso aqui como vocês já viram aí é uma projeção astral né? isso aqui não é sujeira isso aqui não é sujeira isso aqui é projeção astral Boris Boris falou que aqui não tem absolutamente nada o que sujar mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu ouvi não pode ser verdade isso que eu escutei agora então Guerreiros agora ó... tá indo aqui ó... eu vou falar para ajudar a Rayelux Vigo lá na Tailândia a Rayelux né? é chamada Vigo esse modelo aqui Eu lembro quando chegou os primeiros As primeiras fotos Dessa Hilux 2005 Chegava com o nome Vigo Na placa, nas fotos Que é a Vigo, que é o nome de isso E aí é o acessório que vem importado E vem com o nome Hilux Vigo Funciona, dá certo, é só É só o sobrenome da Hilux Em outro país, entendeu? Entenda o que eu estou É conhecimento, é cultura Beleza, Guerreiros? Show de bola Olha aí Vamos fazer uma revisão brutal aqui, Guerreiros Olha lá Guerreiros, vocês querem alguma camisa da Bardal Um boné, um negócio? Então você pede para esse cara aqui, ó Fala, Murilo E aí, Netão? Só de bola? E aqui no Sinop, visitar o Netão Aí, ó O pessoal fala que gasta o boné da Bardal Mas como é que eu vou fazer para mandar? Deixa um bem de mão Vamos mandar Então, Guerreiros, vamos ver aqui Deixa eu ver se vai chegar o S dela Já chegou? Não, ainda não chegou não Se eu chegar o S dela Qual que eu caio em mente? Dá para ver? 139, 788 139, 788 139, 700 139, 140 mil quilômetros Vamos reduzir para cima? 140 mil quilômetros, SW4 aqui SW4 não fica velha, né, Guerreiros? Você lavou, está nova, né? Você lavou, está nova aqui Não tem erro Vamos lá Deixa eu entender o pessoal da Bardal Que chegou aqui, Guerreiros E aí depois a gente retoma o vídeo aqui Menino chinês, olha lá Revisão brutal Menino chinês vai fazer um Escaneamento nela Olha aí É, acho que é bom Trocar logo, né? Já está aqui, né, Guerreiros? Vamos trocar as coisas dentadas logo Olha aí Tentei correr dele, Guerreiros Não consegui Guerreiros, correria santa Mas correria santa E aí o que acontece? Tem uma Hilux fazendo revisão aqui A Hilux está no quadro do nosso inscrito aqui E eu vou fazer o seguinte Vou fazer um vídeo triplo em plato Temos uma Fregs aqui fazendo uma brutal Inclusive óleo de câmbio Olha só, Guerreiros 114 mil quilômetros rodados Olha aí 114 mil quilômetros rodados É Fregs aqui, Guerreiro? Fregs, é Fregs, é isso mesmo Olha lá, Guerreiros Estão vendo? Olha os ímãs ali, ó Eles começam a se movimentar Você não é que eles estão fora do seu lugarzinho Do seu O seu Beerus ali De encaixe Principalmente isso aqui Olha como é que ele se movimentou Por quê? Como explicou o Mr. Elipse Ele vai perdendo o diâmetro de magnetismo Pela sujeira E vai se movimentando Entendeu? Olha lá, ó Olha o tanto de sujeira no filtro Vamos fazer uma troca total de fluidos, Guerreiros Sensacional Sensacional Olha lá Olha esse aqui Olha esse aqui Olha a sujeira aqui, ó E eu mostrando Eu mostro esse aqui Eu vou fazer uma campanha Ou não Já estou fazendo Uma incansável campanha De troca de fluídica automática Para as pessoas E tem gente que teima Que não precisa Vem com aquele papo furado De que só especiona Só olha Só completa nível Pelo amor de Deus Câmbio, gente Câmbio Não baixa óleo Certo? Câmbio Nenhum sistema de câmbio Ou transição Baixa óleo Só baixa óleo Se estiver com vazamento Se não estiver com vazamento Não baixa óleo Ponto Eu quero que alguém Me prove ao contrário Eu quero realmente Que alguém Me prove Que câmbio Diferencial Baixa óleo Por seu funcionamento normal Eu quero que me prove isso Não baixa Não baixa Beleza? Não baixa Só baixa Se tiver vazamento Aqui ó Do Anastrago 4 Meu Deus do céu Menino chinês Ligou o modo Mig de flash E olha aí Já arrancou a turbina Ele pediu pra tirar a turbina Que ele foi trocado Ele falou Tira ela aí Vem ver esse vazamento E ver como é que tá as coisas Agora vou fazer a descarbonização Aqui, beleza? Aí bilionário Show de bola E aqui É uma brutal aqui Guirreiro Óleo 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 de câmbio Sapata Peraí Mas deixa eu ver aqui atrás Aqui Ó Que é isso aqui? Ó Isso não é sujeiro Isso aqui é uma projeção astral Vocês já sabem Então guirreiros Aproveitando esse vídeo Do nosso inscrito aqui É Vai ser mais um vídeo Eu não sei se vai ser vídeo Sabadão Ou se vai ser De semana Vou gravar o vídeo E a gente manda Guirreiros Vídeos triplo e plástico Três carros Na prova diferentes Dê divas SW4 Hilux diesel E Hilux flex Da geração nova Ha 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 Aí guirreiros Olha isso O filtro Nakamoto Impressionante né Padrão original Certo Vem Com Os apoio Com os tubos Da junta E com a junta É sensacional Guirreiros Sensacional É um kit Guirreiros Ó O tubinho da junta Que a junta original Tem uns tubinhos aqui no meio Certo E tem uns lambão Que 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 Ranca e joga fora Aí ele vem aqui ó Tubinhos Filtro E a junta Ó Filtro Excelente Netão Eu não acho Esse filtro Netão Olha Quer comprar um filtro Nakamoto Sua caminhonete Ele contato conosco Aí No 66 9 9203 6265 Que você vai ter Esse filtro lá Pra gente mandar pra você Beleza Guirreiros Então tá aí ó 10 flex Fazendo essa troca De óleo Filtro E revisão Aqui a A Do Eurico Fazendo agora O protocolo Aqui no freio traseiro Guerreiros Olha aí Vamos fazer o protocolo Agra Limpar tudo aqui Lavar Higienizar Montar Na frente Que já removeu a turbina Como vocês viram Essa turbina Delphi Que ele tava usando Infelizmente Ela Delphi Já é a segunda vez Que monta Aí ó Vazando aqui De novo Essa turbina Gosta Desses vazamentos Aí Pessoal Delphi Não fica brabo Não tá É só uma dica Pra vocês melhorar O produto De vocês Aí Ele mesmo Filho De Dona Salete O menino Mais chinês Do mundo Hoje ele tem Que fala Na internet O cara Falou que gosta Quando você aparece Eu falo Que eu fiz Dona Salete E aí Fazendo aqui Essa outra Hilux Acho que vai fazer Freio Vai ó Freio Troca de óleo Triplo impacto Tem coifa rasgada Olha lá Vou ver o S dela Qual que é o serviço Beleza Guerreiro Vídeo Triplo impacto Vídeo Tem que ser a graxa azul, graxa azul, é isso aí ó, beleza? O cliente surgiu um imprevisto aqui e ele não pôde fazer todo o serviço hoje, aí ele vai trocar a partilha, eu olho e depois vem fazer o restante, beleza? Aí depois vai falar o restante dos serviços aí, mas a graxa azul não pode faltar, não importa que ele tá com pressa, não pode faltar a graxa azul, beleza? Tem que sempre ter a graxa azul, e aqui ele mesmo, Mr. Highland. Olha ele, olha não, olha o protocolo Agri nesse cárter aí. Netão, eu queria ver limpo por dentro, tira aí melhorar, mostrar para os caras, Leonardo, você foi muito rápido, cara. Aí, guerreiros, protocolo que você já conhece como é que tá, então tá do jeito que vocês sabem que tá o protocolo Agri, do jeito que vocês sabem que é, tá aí nesse aí, pode que eu garanto. E com fio do Nakamoto, não esqueça disso. Aqui na SW4 do nosso do Eurico, olha aí, guerreiros, protocolo Agri no freio, é isso aí, e o menino chinês, tudo na volta por aqui, o menino chinês, acho que dá uma volta por lá, tá melhor, tá tudo apertado aqui, graças a Deus, tá agarrado na orelha aqui, desmontando a descarbonização, olha aí, vai fazer descarbonização, guerreiros. Corredentado, corredentado vai fazer também energia, melhor logo, né? Ó, guerreiros, corredentado, tá com 140 mil, falta 10, né? Então, olha aqui, ó, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar o que eu fiz aqui, só um momento, chininho é bom de ver, é um menino bom, meu Deus, ó, tá com 140 mil, verdade, mas olha a sujeira na correia, ó, certo? Ó o tensor meio suado ali, tá vendo, ó? Não tá vazando, mas tá suado, ó. A diferença aqui, essa aqui é uma sujeira úmida, e essa aqui é uma sujeira seca, olha a diferença. É um rolamento, né, guerreiros, vai rolando, olha a diferença aí entre elas, tá vendo? Então, já tem 12 anos, exatamente, é 2010. Aí vamos trocar essa corredentada logo aqui, o kit corredentada, mas vocês conhecem o protocolo Agri, vamos dar aquela lavada aqui, guerreiros, e descarbonizar tudo. Que vídeo de sábado, hein, guerreiros? Triple impacto de Hilux, hein? Ou melhor, triple impacto de Toyota SW4, Hilux Diesel, Hilux Flex. Sensacional, hein? Que vídeo de top de final de ano, hein? É verdade. Vídeo de sabadão, guerreiros, sabe como é que é, né? Participação dos nossos terceirizados, acho que é a primeira vez que o Rangel aparece aqui no canal, né? Olha aqui, Rangel, o canal tem 4 anos, primeira vez, meu filho. Faz mais 20 anos que eu te conheço, ué, que nós trabalhos. Você nunca me chama aqui, né, cara, pra poder... Tem uma palavra aí pros internautas, hein? Ô, guerreiros, a turbina do SW4 de Eurico, vocês viram, tá vazando aqui. Você é até nova, ele falou que não quer mais garantia, falou pra gente chamar o técnico da turbina pra ele fazer a vedação. O Rangel vai lá e falou, eu vou matar no peito e chutar no ângulo. Isso aí, vamos fazer uma vedação original da Toyota agora aí, entendeu? Certo. Produto especializado realmente pra não mais incomodar o cliente aí. Positivo. RG Turbo aí, pra resolver o problema. O serviço tem que ser técnico. Exatamente. O melhor serviço da cidade de Sinop. Ô, Rangel, agora me fala uma coisa. Eu tô olhando aqui, por que você comprou o Hilux, cara? Você quer que você mexe com o caminhonete todo dia aqui. Por que você comprou o Hilux? Não, que é a melhor caminhonete que tem no mercado, né, cara? Então a gente não quer se incomodar pra atender o cliente melhor, uma busca aí, uma fazenda, uma coisa, e sempre a gente resolver o problema do cliente. Não ficar na estrada aí. Então por isso que a gente comprou o Hilux, né? Pra poder sair e chegar. Aí, gente, tá vendo? Comprou o Hilux, velho. Por que será? O Jô Simar da EDC tem Hilux, o Rangel tem Hilux, o Chodetão tem Hilux. Por que será, né? Por que os mecânicos compram o Hilux? Isso é taburguês, hein? Ó, tubarão sapo é nele aí, ó. Olha aí. Deus abençoe. Na revisão brutal aqui desse W4 do Eurico Guerreiros, olha que interessante. Ele falou que alguns quilômetros atrás ele trocou este óleo de câmbio, certo? Eu vou perguntar pra ele se ele lembra a quilometragem que rodou desde então. Mas olha o óleo que tá aqui. Pode ver que ele tá vermelhinho ainda. Ele falou, não, troca tudo logo aí. Vamos fazer gerado. Olha, o óleo tá aqui. Mas os imãs, ó. Olha a sujeira no fundo do óleo ali. Mas os imãs, ó. Já. Ó. Tá vendo? Ó, o outro dedo tá limpo aqui, ó. Esse dedo aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Então, olha a importância de você lavar os imãs, ó. Você tira o imã fora e lava. Por quê? Tá vendo? Realmente tem cara que você foi trocado. Por quê? Aquele, aquela cola laranja roseada não tá aqui, tá? Essa preta. Sinal que foi pelo menos aberto. Se o cara abriu, deve ter lavado, né? E aí, guerreiros? Você lavou certinho, ó. O óleo ainda tá limpo. Dá pra ver que ele não tá aquele óleo contaminado. Mas tá passando o imã lá, ó. Vai sujando, ó. Ó lá, tá passando o imã, olha lá. Vai sujando, ó. Tá vendo? Ó, óleo já ficou sujo, ó. Aí, foi lavar, foi limpo. E o imã já tava contaminado. Não sei exatamente os quilômetros que ele trocou atrás. Mas aqui agora, é o que ele vai ficar... Vai por mais tempo por mais tempo. Porque ele fez a primeira, fez como fosse, digamos, um fluxo. Com o próprio óleo. Rodou poucos quilômetros e agora tá aqui. No jeito. Lavando de novo agora. Vamos ver um protocolo águia aqui, beleza, guerreiros? Olha aí. Interessante, né? Interessante. Aí, claro, né, guerreiros? Só que por fora... Não tá protocolo águia por fora ainda. Vai ficar. Daqui a pouco, a gente vê o antes e depois aqui, com o protocolo águia. Eis o protocolo águia de troca de fluido de câmbio automático. Não me interessa o que diz a oposição. Os críticos, os invejosos, a turma dos vão-vindos, tem que fazer esse serviço do seu veículo. É automático, tem que trocar. E tem que ser assim. Se você não trocar desta maneira, não é arrogância, não é bravata, não. Isso aqui é a realidade dos fatos. Olha o que é automático, tem que ser trocado assim. E eu falo isso com muita humildade, com muito respeito, com muito tremor e temor. Troca assim. Lembra como é que tava esses ímãs, meus guerreiros? Então olha agora aí. Deixa eu centralizar ele bem centralizado aqui, ó. É capaz da minha mão sujar aqui o ambiente. Vou ter que colocar a mão ali, ó. Não, nem... Ficou tortinho, hein. Vamos aqui, ó. Olha lá. Falta um pouquinho pra cá ainda. Deixa eu ver. Ficou torto aqui ainda. Aí. Eu tô preocupado com a saúde do Michelin. Tem que fazer certinho aqui também, ó. Ficou pra cá, ó. O Renato Michelin. Tem que deixar retinho aqui, ó. Beleza? Olha aí, guerreiros. Este é o protocolo Águia. Olha só. E externamente? Olha aí. Externamente. Como é que ficou? Pintamos a peça. Olha só. Tá vendo, senhoras e senhores? Desta maneira aqui, ó. Desta maneira. Olha aí. Agora sim. Vamos colocar no veículo. Vamos abastecer com óleo novo. Sangue espanhol. E fica trocado. Show de bola? Vou resumir com uma palavra. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Guerreiros, olha aí. Olha o olhar do milionário. Aí conhece, hein. Mr. Hilux. Dando aquele talento ali no berço, ali, ó. Pra tirar os vestígios de tricônia e figa. E o menino chinês tá agarrado na orelha lá. Eu tô com a reba dele, guerreiros. Sabe aquele dia que ele lavou a tubagem sem eu filmar? E tava... Tupida, guerreiros. Tupida. Aí, guerreiros. Olha aqui, ó. Deixa eu comentar com vocês. Tem esse vazamento aqui. A princípio, a gente pensou que fosse no... Aqui no retentor do volante, certo? Nesse retentor aqui. Mas quando a gente tirou a turbina fora e tava com os dutos frouxos... Sim, guerreiros. Tava frouxa lá no lugar. A gente falou, não. Deve ser daqui da turbina que tá escorrendo. Olha lá. Tá vendo, ó. Ó, escorre por aqui e vem até aqui, ó. Deixa eu mostrar. Cadê? Olha lá. Tem um rastro de óleo que vem de lá, tá vendo, ó. Muito bem. Mandamos a turbina lá pro nosso amigo Rangel e ele fez a vedação da turbina pra nós. Olha aí. Aí, guerreiros. Nesse caso aqui, uma turbina nova, fazendo uma vedação. Ok, a gente faz. Isso faz. E turbina, guerreiros. O único que eu vi até agora fazer um serviço de turbina decente, de recuperação, foi o Rangel. Mas eu sou um partidário, mas de trocar a turbina. Mas se for pra botar uma xing-ling, aí manda recuperar a original. Entenderam? E essa aqui é uma Delphi. E a Delphi é dona de ficar... Olha aí. Delphi, ó. É dona de ficar vazando desse meio aqui. Mas gosta de ficar vazando, hein? Gosta. Portanto, nesse caso aqui foi bem feito. Ó, botou uma cola aqui, claro, de altíssima temperatura esse silicone. Olha lá. Ele com certeza sabe o que está fazendo, né? Beleza, guerreiros? É isso aí. E recapitulando, né? Eu falei pra vocês, essa turbina aqui já tinha sido trojada. É uma garantia. E aí... Ele falou, não, manda colar aí. Tá de boa. Ele não tinha pedido a força, nada. Agora vamos montar ela certinho no protocolo águia. Guerreiros, ó. O coletor está aqui, ó. De molho no produto, tá vendo? E aí? O que acontece? Estava sujo. Ganhou da Hilux. Da revisão mais que brutal, segundo o China aqui. Estava sujo, sujo, sujo. Só que ele pegou na correria. Não me chamou, né, Chininha? A cadeia. Algumas peças já estão descarbonizadas aqui, Guerreiros. Olha só. Que beleza aqui, hein? Olha isso, Guerreiros. Olha isso. Protocolo águia. Protocolo águia. Eis o protocolo águia. Guerreiros, não temos um antes e um depois desse coletor de admissão aqui. Mas, como eu falei pra vocês, o menino chinês, deu a palavra de menino chinês dele e falou que estava um dos mais sujos que ele já trocou. E agora vocês estão vendo aqui, ó. Canos de bico lavados. Suporte lavado. Conexão lavada. Olha, conexão. Engrenagem da correia dentada. Lembra aquela poeira que eu mostrei que tinha bem aqui? Olha aí. Polia. Olha só, Guerreiros. TBI. Olha isso. Esse é o protocolo águia, Guerreiros. Uma forma superior de manutenção automotiva. É por isso que o cliente viajou mil quilômetros aí com a gente. Graças a Deus. Graças a Deus, Guerreiros. Tá vendo? Então, esse aqui, Guerreiros, ó. Não temos um antes e um depois, mas vocês já sabem. Como que estava aqui. Nunca foi. Eu diria que é a primeira vez que descarbonizou essa caminhonete. É a primeira vez. Olha isso. Primeira vez que descarboniza. Beleza, Guerreiros? E aqui nela, ó. Vamos tirar o tanque. O tanque, eu vou mostrar a sujeira do tanque pra gente ver como é que fica. Ó, morteador dianteiro, caiaba. Já tá no lugar. Bieleta. Vamos trocar. Eu trocou coifa de semi-eixo, ó. No chão ali, trocou coifa. Vai trocar esse retentor lateral aqui, ó. Trocar o retentor. E já vamos colocar a contramedida dela. Certo? Aqui, colocar o defletor maior. Vocês vão ver. Aqui, ó. Nesse caso aqui. Style. Caiaba na frente. Olha o do câmbio. Olha o tanque saindo. Olha o tanque saindo ali, ó. Certo? O tanque vai sair. E daqui a pouco a gente confere. Eu já falei algumas vezes, né? Vamos lavar o tanque por fora. E depois a gente lava por dentro. Olha como é que ele tá saindo. Certo? Olha aí. Daqui a pouco a gente confere. Como é que ele sai. Depois do protocolo águia, guerreiros. As pessoas sempre me perguntam. Netão, o óleo S10 surge igual ao comum? Essa SW4 está abastecida com óleo S10. Olha ali, ó. Olha como é que é amarelinho ali. Tá vendo? E olha aqui, guerreiros. Olha a borra. Olha aí. Olha essa borra lá no fundo. Olha lá no fundo, guerreiros. Aqui lá. Olha aí na peneira aí, ó. Você tá vendo, guerreiros? Então, tem que ser tirado. O óleo tem que ser... O fio... O tanque de combustível do diesel tem que ser feito. Uma lavagem a cada 80 mil quilômetros. S10 ou descomum. Tem que fazer. Netão, e essa sujeira não é do diesel anterior, Netão? Meu filho, eu não sei. Eu só sei que... Olha só como tava sujo isso, gente. Olha lá no fundo. Olha o que vai descer aqui. Olha isso aqui. Olha aí. Tá vendo a importância de fazer a limpeza do tanque? Tem que fazer. Olha aquela borra lá. E a borra não vem, ó. Ela não... Olha lá. Virou um pouco. Olha lá. Tá vindo, ó. Ó. Olha aí. Sabe o que quer ser, guerreiros? Eu não sou um bioquímico, certo? Mas eu diria que isso aí é o óleo vegetal que tem no DS10. E ele vai fazendo o quê? Ele fica aí dentro chacoalhando e vira uma maionese. Essa que é a verdade, vou dizer pra vocês. Tá vendo, ó? Vocês estão vendo que ele tem uma consistência de maionese? Então, o óleo vegetal que tem dentro do DS10 deve ter virado maionese aí dentro. Agora vai passar pelo protocolo águia, beleza? Vocês sempre me perguntam quais são os melhores anos de Hilux. E eu digo que um grande ano é a 2011, certo? Muito bem. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha isso. Esse aqui é o semi-eixo da DS6W4 2010 do nosso inscrito. Esse aqui é o defetor original de fábrica que vinha no semi-eixo. Ele vinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha lá. Ele vinha bem ali, ó. Tá vendo? Ele vinha bem aqui. Aí veio a contramedida, que é esse defetor agora. Aqui, olha o tamanho do defetor. Vocês estão vendo? Olha o tamanho desse defetor agora. Colocar lado a lado aqui pra vocês terem uma noção. Olha o tamanho. Olha a atualização que sofreu o defetor aqui do semi-eixo. Olha aí. Esse aqui, ó. Este do lado esquerdo aqui. Era o original. A contramedida atualizada. Pra quê? Pra ele criar um escudo protetor em volta do retentor da lateral do diferencial dianteiro. Entenderam? Quando você troca o retentor aqui, ele vai e protege o retentor. Beleza, guerreiros? Então, é isso aí, ó. Então, esse 10 aqui, ó. Desse lado também, ó. Mesma coisa, ó. Olha o tamanho que é do defetor. E a gente colocou a contramedida de atualização da Toyota. Beleza? Essas pequenas detalhes aí que vocês têm que entender quando falam que a 2010 é boa. É verdade. Eis o protocolo águia, guerreiros. Tá aqui o filtro de combustível, ou melhor, o módulo do combustível que vai dentro do tanque, lavado. Higienizado. Olha lá. Cadê aquela maionese que tava aí dentro? Cadê aquela manuese? Tinha uma manuese aqui dentro, sabia? Sim, café. Tinha uma manuese ali dentro. Eu tô comendo com manteiga a bolacha. Muito bom. Café da manhã, ó. 7 e 40. Olha aí, guerreiros. Olha aqui, higienização, guerreiros. Olha que beleza. Sensacional, né? Olha a peneirinha. Lembra como que tava tudo entuchado de manuese aqui? Como eu disse pra vocês, guerreiros, eu não estou afirmando isso. Mas devido ao óleo vegetal que contém no S10, eu acredito que ele, com a bateção dentro do tanque, ele fica a manuese caseira, entendeu? Quando você faz uma manuese caseira, você não põe óleo no liquidificador e fica batendo ela ali. Então, o princípio aqui, eu diria que quase o mesmo. Eu diria, guerreiros, eu diria, certo? Porque aquela cola, aquela cola, geralmente só dá a indecidez. Geralmente, quando ele diz o comum, é aquela borra mais, mais areosa, assim, arenosa, entendeu? Bom, enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Vocês viram que os seus próprios óleos, inclusive, a borra aí, certo? Então, tá aqui o molho de combustível. Tá aqui o tanque. Olha aí, guerreiros. Olha isso aqui, guerreiros. Olha o tanque aqui. Totalmente higienizado. Olha lá dentro. Agora, eu tô vendo aquela umidadezinha bem ali, ó. Então, agora ele vai ficar pelo menos uma hora ali fora no sol. Aí ele seca e depois a gente vai no lugar, beleza? Então, por isso que é interessante você poder, porque lavou, deixe o tanque do sol. Beleza, senhoras e senhores? Sempre façam isso. Sempre, sempre, sempre. Olha aqui, beleza. Então, vocês estão vendo aqui a parte do tanque, como que vai voltar agora? E vou voltar aqui, ó, detalhe. Como estava com o diesel S10, eu vou permanecer com o diesel S10, beleza? O óleo diesel que você estiver usando, você permaneça usando. Chique show! É isso aí. Olha aí, guerreiros. Olha como que sai o motor depois de toda a desmontagem, certo? Olha como é que ele ficou. Um vazamento aqui no retreador do comando, tá vendo? Aí, guerreiros. Vocês estão olhando tudo isso aqui, certo? Aí, nós vamos fazer o protocolo águia desse motor aqui, higienizar, lavar tudo e depois terminar o serviço. Show de bola? Então, vocês estão vendo como é que fica, como é que o motor chegou. Daqui a pouco a gente dá aquele conferida para ver como é que ele fica depois do serviço. A gente já fez a parte de suspensão. Já fez isso aqui, né, milionário? Já fizemos tudo aqui. Freio traseiro também está montado, protocolo águia, certo? Ali. Claro, né, guerreiros? Olha lá a trava do cubo ali, certo? Vocês lembram aquele vídeo, né? Aquele outro vídeo do malo aqui já está pronto. Com a tampa certinho. Então é isso, guerreiros. Olha isso. Show de bola, beleza? Revisão brutal aqui da CW4 do Eurico, cara. Do Pará também que vem fazer revisão. Muito bem, senhoras e senhores. Vejam aqui, olha só. Olha a mangueira, protocolo águia. Lavou, já está lavada. A turbina já está no lugar. Turbina lá que o nosso amigo Rangel deu o talento, ele está no lugar. Certo? Sacolinha ali tampando. É, tem que ter colocado em sacolinha, né? Então, não, vou colocar o seu nariz aqui para tampar. Vou pegar só a orelha e vou pôr aqui para tampar. Seu chato. Aqui. O seguinte, vamos dar aquele talento aqui, certo? Lavar tudo aqui, beleza? Dar aquele talento do carro agora. A partir desse ponto aqui a gente começa a lavar, beleza? E aqui, guerreiros, olha. Você sabe o que é isso aqui, guerreiros? Isso aqui é um presente que o Eurico me trouxe. Olha ele. Olha o apresentador migue aí, olha. O Eurico me trouxe esse presente aqui, guerreiros. Olha só, que style. E eu estava precisando de um desse. Netão, você estava precisando, Netão? Estava. Eu estava precisando em algo para a gente colocar estopa, guerreiros. E olha o que ele trouxe aqui, olha. Olha aí. Sensacional. Olha só. Aí vamos colocar aqui, olha. Tchan. Tchan. Aqui está ali. Olha aí, guerreiros. Sensacional. Vou botar ali na sala de peça para colocar estopa. Aquela gavetinha que o Braga trouxe está ali com os papel, está colocando as notas da sala de peça lá dentro. E esse aqui vai ser a estopa. Beleza, guerreiros? Então vamos começar agora aqui. O protocolo Aga lavando este motor. Show de bola? Então, pega a vinheta. Pega o clipe aí. 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 Música Eis o protocolo águia, guerreiros. Vocês viram aqui como estava antes e agora está pronto para voltar. A gente montar aqui, guerreiros. Olha que limpeza, guerreiros. Olha a diferença na tonalidade das peças. Estava tudo amarronzado, né? Agora está tudo cinza, guerreiros. Olha aí. Retentor novo, original. Aquele detalhe, retentor tem que ser original, beleza? Descarbonizado, limpo. Guerreiros, quando a gente acabar de montar aqui, ele vai mostrar. O filtro de turbina foi colocado ao contrário, de cabeça para baixo. Mas tá, isso aí, já estamos aqui justamente resolvendo todas essas pendências aqui, guerreiros, beleza? Sensacional, né, guerreiros? Sensacional. Então, guerreiros, é assim, ó. O inscrito viaja milhares de quilômetros para fazer uma revisão e a gente tem que honrar a expectativa e toda a confiança depositada aqui na Águia Automecano da nossa equipe, guerreiros. Show de bola? Vídeo especial de final de ano. Esse aqui é o vídeo do Réveillon, hein? Esse aqui é o vídeo da virada do ano. Sábado dia 31, vídeo da virada. Esse aqui vocês vão assistir. Ou melhor, estarão assistindo a este vídeo, beleza? Mas eu coloquei lá na programação, olha aí, olha a peça que me olhava lá para colocar, olha lá. Protocolo Águia, um nível superior de manutenção automotiva. Beleza, guerreiros? Mas eu fiz um vídeo de quinta-feira, no dia 8 de dezembro, falando desse caminho, fazendo a programação de final de ano, beleza? Então, essa aqui é essa caminhonete do dia 31. Show de bola? É isso aí. Olha aqui, guerreiros. Olha a polia que vai voltar lá. Lembra aquela polia que tava lá? Toda empoeirada, que eu passei o dedo bem, que é assim, ó, tudo empoeirado. Então, olha agora aí, ó. Olha isso. Sensacional, né, guerreiros? Sensacional! Muito bem, senhoras e senhores. Olha a montagem reta final. Reservatório novo, aditivo. Ele mesmo. Estou na boa? E aqui, guerreiros, olha lá. Filho de turbina novo. É que agora já tá com o novo da DS aí, tá vendo? Mas tava montado errado. Aí, guerreiros, olha o interessante. Puxa o nível do motor ali. Guerreiros, olha só. Tá com excesso. A gente lembrou várias vezes. Olha aqui. Olha o tanto de excesso aqui, ó. Aqui é o máximo. Olha o excesso que tá bem aqui, ó. Tá com excesso de óleo. Isso dá vazamento. E aí, esse óleo aqui, eu vou falar com o Eurico. Vou trocar ele. Descarbonizou tudo. Vou botar óleo de motor novo aqui. Vou botar óleo de motor novo, guerreiros. Esse óleo aqui não era muito... Ele até comentou que tava... Não tava com poucos quilômetros. Mas ele tinha colocado 1540 também. Eu vou falar pra ele botar o 1040 sintético. E vamos trocar e deixar no nível. Tá com excesso. Então vamos tirar fora e também todos os filtros novos. Vamos colocar um óleo novo aqui, né, guerreiros? Olha o da direção. Olha aí, guerreiros. Olha aí. Reservatório da direção higienizado. Agora vai receber o óleo. E vamos fazer o serviço aqui, beleza, guerreiros? Nota 10, né? Olha aí, guerreiros. Olha aí, guerreiros. O óleo do diferencial traseiro. Rapaz. Olha aí. Vamos tirar esse óleo de diferencial traseiro aí. Vamos botar o LS, L5, C30 e 90. Certo? Trocando ele aí, guerreiros. Vamos fazer a troca total de fluídos agora. Radiador... Radiador não. Tanque no lugar. Tanque aqui no lugar. Nota 10, né? Coifas. Olha aqui o semi-eixo com o deflitor, retentor novo. Sensacional, né, guerreiros? Protocolo Águia. Drenamos o óleo velho do motor e agora nós vamos fazer uma troca completa. Protocolo Águia, proteção absoluta aqui neste motor, guerreiros. Vocês sabem do que eu estou falando, né? O carro-chefe da Bardal hoje. Bardal P12 prêmios, guerreiros. Olha ele aqui, Unique beleza? Vamos lá. Jogo em deta aí, o mel de abelha aí, ó. Isso aí que é uma... Isso é uma potência, meu amigo. Isso aqui é... Olha uma coisa linda. Aí, guerreiros... Aqui na água a gente faz... ... a gente coloca o Bardal primeiro. inteiro certo 500 ml e agora vamos colocar 6.3 litros de óleo mais ou menos 6.2 vai ficar um pouquinho abaixo do máximo depois a gente corrige o nível se preciso for Beleza vai ficar um pouquinho abaixo do máximo a gente corrige o nível mas é melhor colocar menos do que colocar mais tirar como tava que tava em excesso em excesso isso não pode falar show de bola é isso aí o dinheiro olha aí olha aí guerreiros e vamos fazer aquele talento aqui no painel no painel não no farol olha lá olha só e pronto agora tá na hora da baba de águia em baba de águia olha aí sensacional né guerreiros sensacional né não é isso aí meu amigo olha aqui beleza vamos polir o farol fazer aquele vocês conhecem o detalhamento detalhamento vai ficar chique chique show em chique show e agora vamos começar a diálise do câmbio confirmar a primeira gorfada e a última né vamos lá e olha lembrando que esse olho foi trocado a uns 20 mil quilômetros atrás tá não sei exatamente a quilometragem tem uns três meses mas olha lá olha a diferença aqui já sai quase limpo na primeira gorfada tá vendo com certeza essa troca total que vai ficar na faixa de 10 12 litros com certeza não é só aquela cv de 20 22 litros aí em algumas caminhonetes tá vendo nota 10 né tá quase limpo praticamente limpo acho mais uma gorfada e tá pronto e aí guerreiros como previsto vamos aqui a última gorfada com na terceira vez já já limpo bem vai lá olha só 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 E aí Guilherme, como a gente viu Quantos litros você colocou aqui, Perny, para fazer? Oito litros, Guilherme, olha aí Eu ponhei dois na jarra, né? Oito litros, Guilherme, ó Oito litros Agora vai acertar o nível Geralmente é dois ou três, né? Três, então onze Aí Guilherme, vai trocar onze litros Porque já foi trocado recentemente Agora tá com filtro Nakamoto Tá com óleo Repsol Então demos um upgrade aqui no Alcabio Automático Show de bola? É isso aí Você já viu isso alguma vez? Limpando ali onde abasteu o óleo Pra tirar o que escorreu, enfim Dando aquela limpeza ali Pra não pingar lá na sala do cliente Lá na garagem do cliente Pra ele não tomar as vassouradas da rádio patroa Já viu isso da sua vida, guerreiros? Este é o protocolo Águia O milionário tá dando um talento em tudo Tudo que ficou de melado De óleo Do abastecimento normal, guerreiros Tudo que é o abastecimento normal Vai dar aquele Um pingo ali Um pingo aqui Beleza, guerreiros? Olha aí Protocolo Águia no kart do câmbio Limpeza Precisou de um parafuso Cambar de novo aqui Tem que ser original Bieletas Coifa Show de bola, guerreiros Motor funcionando Radiador novo A pinça A gente deu um talento na pista de freio Olha aí Olha só Tanque limpo Tampana Style Nota 10, né, guerreiros? Nota 10, né? E este aqui Como eu falei pra vocês É o vídeo De 31 de dezembro Especial de fim de ano Show de bola, guerreiros Muito bem, senhoras e senhores Após uma longa jornada Aqui está a SW4 De Eurico Pronto Vídeo especial de Réveillon, guerreiros Olha isso Olha que sensacional E aqui do lado A SW4 do Frechneg Igual do Zé Galego Zé Galego Vê uma dessas Que ele chega Morde o beijo Chega e vai Hum Olha aí V6 V6 ono Automática Completa Aí guerreiros Vamos falar a verdade, né? Essas caminhonetes Com pneuzinho Com pneuzinho Com pneu da letrinha branca Fica style Fica style demais Da conta Style demais Eles fizemos protocolo águia Como vocês acompanharam Turbina Óleo de câmbio Suspensão Pinça Freio Freio traseiro Barba de águia Trocamos algumas lâmpadas Certo? Limpeza interna Sensacional, né? Guerreiro Sensacional Olha só Olha aí É, senhoras e senhores Este Esta é uma Senhora caminhonete 2010 Se eu não falei Fale a quilometragem, né? 139 mil troncos rodados Olha só Vamos ver como é que ficou o motor? Vamos ver? Claro Vai encerrar o vídeo Vendo o motor Vamos ver? Vamos Esse vamos que faz é um vídeo, sabia? Olha lá, senhoras e senhores Sensacional, né? Sensacional Olha aí Protocolo águia Eu comentei com vocês Que o filho de turbina Que tinha sido montado É Com a entrada na saída E assim da entrada Ao contrário O fluxo Pois é, agora está certo Olha só Bateria nova de ar Colocamos também Que é uma bateria aqui Que não era velha Mas estava estufada, né? De inchar Ou seja, vai dar problema Em breve Aquilo que eu já ensinei pra vocês Que o Zé Galego botou em prática A bateria no primeiro sinal de defeito Troca No primeiro sinal de defeito Troca Não manda carregar Não manda Ah não, mas está nova Tem só três anos Para, para, para Não fecha, né meu filho Não fecha Beleza senhores Olha isso Sensacional O Helico falou Que o barulho do motor Até mudou Nossa, ela até Então, deixa eu pegar A chave dela aqui Vem que dá partida Olha esse Milzona clássica aí Olha esse Milzona clássica aí Torreria santa Torreria santa Vocês já viram o nosso Porta-chave aqui? Olha aí, gostou? Style? Porta-chave aí Que é meu neto Na revista Ah, cara Posa Tom Garbosa Muito bem, senhoras e senhores Gostaram desse vídeo aí? Especial de Réveillon Vamos Olha, você está Vamos mandar para lá, velho Olha o Eurico aqui Fala para os guerreiros aí, Eurico É O serviço do homem aqui É primeiro mundo, viu? É caprichado O carro que eu deixei aqui Não é mais o mesmo não É outro carro, viu? O que você falou Do barulho do motor agora? Nem parece o mesmo Tá? Até o barulho do motor muda Olha, guerreiros Olha, detalhe, tá? A gente estava usando o 1540 Eu falei Vamos botar o 1040 sintético Um bardal Protocolo Águia Muito cheio Muito cheio Aí já pode botar o 1040 sintético, tá? A partir de agora 1040 sintético Beleza, Eurico? Então, cara Muito obrigado Ó, eu O seu vídeo vai no sábado dia 31, tá? Foi o seu vídeo especial de Réveillon E a credibilidade do Netão aqui é especial Eu rodei 2 mil quilômetros para vir aqui Mil para ir e mil para voltar Pela credibilidade Da empresa dele Da loja Águia Pode vir que aqui funciona o negócio, viu? Glória a Deus Glória a Deus É diferenciado o serviço do ônibus, viu? Primeiro mesmo Engarramos na orinha Todo mundo aí, você viu, né? Graças a Deus Estou muito satisfeito Eu ainda não paguei ainda Mas a gente rola pra frente aí, né? Isso é mais fácil Isso é mais fácil Isso é mais fácil Isso é mais fácil Senhoras e senhores Nada é melhor que a palavra do cliente, não é isso? Nada é melhor que a palavra do cliente Desta maneira Nós encerramos mais esse vídeo aqui De Réveillon Mas vamos começar agora E não tem fatiguinha Domingo, não veio Eu, Domingo, não veio Ele tá com a mãe dele, ele não veio Desta maneira Encerramos mais um vídeo do VDA O seu canal de caminhões classe A Mas vamos agora Começar mais um Pergunte ao Mercante Netão E ao perito, fático, VIG Para nós, Alegrinha Sabadão O grande momento do VDA Senhoras e senhores Estamos aqui No último sabadão de 2022 Um vídeo totalmente especial Sensacional Queridos Antes de mais nada Muito obrigado pela campanha De vossas senhorias Durante este ano todo Muito obrigado por cada um de vocês Pela presença Pelos comentários Pelas críticas Pelo compartilhamento Pela agarrada na orelha Pela inscrição Por tudo Por tudo Muito obrigado Eu já falei pra vocês E repito Quem cuida de nossa vida É Deus Portanto Fiquem tranquilos O 2023 Será ainda melhor que o 22 Porque o 22 foi bom O 22 foi bom Para quem trabalhou Para quem se dedicou Para quem buscou Teve resultado Teve resultado Agora se você ficou chorando As pitangas Esperando ajuda De qualquer outra coisa A oportunidade A oportunidade é estar vivo A oportunidade é estar vivo Não existe outra melhor Portanto Garra na orelha Meu amigo Nada resiste A uma agarrada Na orelha Nada resiste Beleza E para encerrar Já que é o último do ano Temos que ter O conhece tudo O nome do cara é B ponto B de Como sempre Naquele Óleo Naqueles shorts De troca De câmbio automático É impressionante Vamos lá Guerridos O B de Tudo mentira Óleo não vence Ele suja Este óleo Eu colocaria No meu carro Ô B Ô B de Por que que você Invece com o carro Porque você não bebe Esse óleo Cara Beba Mas beba Esse óleo Que é melhor Desperdício desse Não coloca no seu carro Beba meu filho Beba É isso que você faz Pelo amor de Deus Nossa Agora Vamos começar As perguntas É de Carlos Prudente O Ed Carlos Você sabe Ele trouxe A SW4 dele Algo É No sábado passado Não Algum sábado Este sábado aqui Esse sábado aqui Essa ponta aqui Aí Vem aí Este sábado ali E fez uma revisão Brutal Já está em casa Graças a Deus E falou assim Ó Não existe Nada mais permanente Que uma gambiarra provisória Isso é coisa de brasileiro É que nem do governo Medidas provisórias Ó não Medida provisória E leva 15, 20 anos Na vez da vida inteira Uma medida provisória Gente Aproveitando esse gancho aqui Eu digo para vocês o seguinte Dê um problema no seu veículo Qualquer que seja Um problema de radiador Um problema de suspensão Um problema de terminal consultor Claro Claro Eu já vi Caminete soltar terminal Dentro de fazenda O cara amarrar de borracha E vir embora Então Já vi Já vi soltar E a caminete saída da estrada Cada um sabe a bênção de Deus Que tem na sua vida Certo? Muito bem Então gente Um recurso de socorro Para você vir embora Para casa Vale Agora a partir dali Daquele recurso Você deixar Não dá E essa caminete aqui Guerreiros A Triton do motor Ela Ela não foi Não é o cliente Ele comprou sim O que fez a serviço do vídeo Comprou sim A caminete Beleza? Emerson Melo Netão Fala sobre a troca do óleo Padrão Toyota Padrão Toyota É treinar Jogar os 4 litros Para dentro Baixa o carro Passa mais Depois drena O óleo borbulha Está no nível Esse é padrão Toyota Porque no nível mesmo Fala sobre a questão Diferença também Padrão Toyota É treinar Joga um litro para dentro É só o que você me disse É mas o cara Eu não posso falar De um padrão De outra empresa Cara Não posso Eu desconheço totalmente Essa Da minha época Não era assim Na minha época Não era assim A gente trocava óleo de câmbio Automático Corolla Já quando a gente estava lá A gente trocava Da maneira que eu faço Aqui A única coisa que a gente não fazia Era trocar o filtro Não O que a gente não fazia Não A gente não Limpar o zinho Mas trocava só óleo Mas com diálise Fazer com diálise Entendeu Depois Quem começou Viu o filtro Que automático E tudo Então Eu desconheço A caixa transferência Não tem segredo Também E não vai um litro Vai um pouco mais Eu diria Certo Você solta embaixo Desceu o óleo Dois litros Né China A caixa transferência Do aralô Dois litros Dois pouquinho Dois e meio Você soltou ali Fecha bujão de baixo Limpa os bujão Como já mostrei E abastece com a bomba Manual mesmo Entendeu Do câmbio Que é necessário Fazer o protopolo águia Show de bola Mas eu não posso falar De outra empresa Não tem nem jeito Na minha época Não era assim Mas não vou falar É agora O Fábio O Fábio Mister Elipso Fábio Te espero lá no encontro Em dia 7 Rancho do Turquinho Hein Neto Você tem avisado A todos Que essa gambiarra Sempre leva a problemas Mais ou menos sérios Espero que alguns Descritos Que pensam A gambiarra Estalar seus motores Tratem de fazer A manutenção Tão logo Quanto possível Sabe por que eu botei Esse comentário Do Fábio Aqui O Mister Elipso Por causa do seguinte Gente Lá nos shorts Dos radiadores As pessoas ensinando A fazer Direito a gambiarra E eu falo Eu fiz um corte Gambiarra Nem quando é bem feita Funciona E o Mister Tá falando aqui Gente Você fazer um serviço Como esse Pra chegar Ok Só que aquele Que o cara fez Torneadinho Sabe aquele que fez Torneadinho Sabe aquele vídeo Assiste aí Assiste o short Assiste aí Alguns dias Eu postei um vídeo De um Triton Que quebrou Esse remendo Que fizeram aqui Eles fizeram Um remendo Como esse Com um caninho Como esse Soltou Jogou água fora E fundiu o motor Aqui temos uma Hilux Com o mesmo defeito Já é uma outra Hilux E fizeram um caninho Até no torno Olha que bem feito Entre aspas Só que quando quebra Aquilo ali Geralmente Se não for uma pancada Um acidente Geralmente O radiador Como um todo Estará ruim Olha esse exemplo Aqui desse radiador Tem vazamento Aqui no meio Da colmeia Tá vazamento Tá amassado Tá sujo Embaixo Vocês tão vendo? Então esse Está ressecado Então radiador Como esse aqui Não adianta vir aqui Com colas Das mais Estrambólicas Possíveis Não adianta Tem que tocar Radiador Senão você perde O motor Aí você decide Faça um serviço Até torneado Como esse aqui E perca o motor Então esse torneio De aí Não foi Não foi Feito no recurso Foi denofina Com o tempo Com tudo Olha lá Lambança Que fizeram Naquela Essa Hilux Deu tempo Deu de chegar A revisão E trocar o radiador Na Triton Não Então gente Cara É um monte De gente Ensinando A fazer No torno Usar cano Disso Cano Daquilo Usa cano De bico Cola Não sei Do que Nossa Troca Só a caixa Meu amigo Eu falei Você troca A caixa Se o radiador Tiver Bom estado Se está Com o número Daquele Da ralhou Que tem Esse Do torninho Aí Tem que Focar Radiador Eu tenho Que Focar Radiador Não tem Acordo É complicado Isso O recado Está dado Exemplos Estão Aí Eu não Falo Sentado Na cadeira Eu falo Por conhecimento Por causa Conhecimento De causa Portanto Faz Quem quer É verdade Frederico Mesmo Não ter Derretido Tem que Trocar O pescador Pois Ele pode Ter pedido Suas propriedades Obrigado Frederico Campos Sim Sem dúvida Alguma Sem dúvida Alguma Tem que Trocar E mais Devido A sua Pergunta Eu liguei Na concessionária Perguntar O preço Desse Pescador Sabe Quanto Vou Falar No final Do vídeo Vou Falar No final Do vídeo O preço Do pescador É Vou Falar No final Do vídeo E mais 60 A 90 Dias Para Entregar O pescador Dessa Triton 60 A 90 Dias Mas Vai Falando Nos comentários Quanto Você Acha Que O pescador Vai Falando Da Tritonova Quanto Que O pescador Do óleo Daquele Prático Aí Frederico Mesmo Não De Trocar Fazer O motor Tem que Colocar O Novo Tem Que Colocar O Novo Entendeu Tem Que Se Colocar Certamente Que Sim Só Que Esse Motor Ele Tá Num Tipo De Equação Orçamento Na faixa De 100 Mil Para Fazer Esse Motor Ou Você Faz Com a Peça Da Marca T Que Você Viu Nosso Amigo Falando Que Não Funciona E Aí Fica Também Não Fica A Grande Coisa Barato Não Fica 18 Mil 25 Não É Tão Barato Assim Também Não Que Então Que Foi Feito Trocou Motor Beleza Melhor Coisa Fazer Não Vou Montar Motor Desse Milindroso Rigoroso Com Arca T Nunca 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 Se Ele Fale Vai Montar Eu Não Montava Fale Olha Infelizmente Eu Tenho O Carro Daqui E Aí Eu Contar Para Vocês Mas O Cara Aceitou Meu Aceitou E Trocou Show De Contelete Então Esses KKK Eu Gosto Muito Mas Eu Quero Falar O Seguinte Não Foi O Dono Ainda Responde Para Que Eu Não Foi O Dono Comprou Mené Assim A Pessoa Que Trouxe Aqui Para Fazer O Serviço Comprou Assim E Estava Na E O Vendedor Passou Para Ele Um Valor De Na Faixa De Eu Diria Uns 40 Praticamente A Metade Do Valor O Vendedor Pagou Para Pessoa Para O Dono Que Está Agora Com Ela Então Esses Comentários Cuidado Então Não Assiste O Vídeo Inteiro Fica Pulando Vídeo E Não Pega Todas Informações Comenta Essas Pizarricas Aí Certo Ele Então Não Foi O Dono Que Trouxe E Agora Que Fez A Gambiar Ele Comprou Assim E Vocês Perceberam Que Estava Com base Da Tampa Do Radiador Está Aqui Que Não Dá Nem Para Ver Se Fizesse A Revisão Pós Compra Talvez Eu Não Veria Que É Remendo Só Que Agora Eu Vou Até Ver Aquele Retorno Lá Do Radiador Que Quebrado Eu Falo Se Mauro Franco Gambiarra Pode Ser Feita Eu Mesmo Já Fiz Na D20 Para Terminar A Viagem Porém Não Pode Ser Considerado Como Definitivo De Modo Algum Se Não Já Sabe Prejuízo Tá Certo Exato Gente É O Que Eu Estou Tentando Ensinar Para Vocês Nesses Vídeos No Vídeo Está Tritou Nos Shorts Em Sábados As Pessoas Insistem Em Ensinar Fazer Gente Pelo Amor De Deus Faz Igual Moro Falou Eu Já Fiz Para Terminar A Viagem Beleza Faz Mesmo Você Coloca Você Faz Chega Um Amigo Meu Ele Estava Com Santana No Meio Do Santana Antigão E Ele Pegou E Pegou Um Pau De Freio E Arrancou Fora Ficou Ficou Seu Freio Olha Fora Aí Ele Feito Colocado Álcool Certo A Única Coisa Que Substitui Porcamente Substitui Porcamente O Fluido É Álcool Se For Caso Tira Do Tanque Se Carre Gasolina Procuro Álcool Em Algum Lugar Entendeu Ele Botou Óleo De Soja Deu Freio Deu Freio Vem Bora Chegou Na Virou Uma Maionese Aquele Óleo Alimento Cozinhando Para Lá e Para Lá e Para Para Lá e Virou A Maionese Eu Lembro Até Hoje A Cânime De Freio Assim E Puxando Aquele Macarrão Vários Canins De Freio Não Impor Direito A Gente Botou No Próprio De Freio De Bojo Teve Trocar Cilindro Teve Trocar Cilindro Alguns Canins De Azeite Mas Pega Molho De Azeite Sim Você Bebe Aí Você Põe A Cara No Chão Assim Para Ver Se Freio O Carro E Aí Foi Levantar Um Transtorno Mas Conseguimos Ele Lavou Todo Sistema Com as Peças Necessárias E Botou Frio De Freio Beleza Repito Substitui Porca Mente Algo Certo Tem Que Fazer Você Não Pode Deixar O Carro Para Atrás Deixar O Bicho Netão Rapaz Tinha Uma Camionete Que Era Do Arame Esse vídeo Aqui Essa Rai Lúbia Do Arame Deu Trabalho Deu Trabalho Deu Trabalho A distância Daqui Lá 240 Km Mas Fora Isso Que Mais 90 De Chão Para Chegar Onde Ela Estava Deu Trabalho Deu Existem Momentos Gente Que Você Tem Que Se Obrigar A Fazer Algo Para Acabar De Chegar Pelo Menos No Lugar Menos Inóspito Entendeu Agora Eu Entendi Sidney Magal Não Não Poderia Perder A Piada É Matheus Magal Nesse Vídeo É Possível Viver A Realização De Um Trabalho Pautado Na Excelência E Um Nem Tanto Se Pintaram A Faixa Por Cima Do Barro Imagina Como Deve Ter Sido Feito Os Outros Serviços Que Demandam Mais Trabalho Como A Rede De Esgotamento Do Loteamento Por Exemplo Matheus Que Comentário Inteligente Vocês Já Perceberam Quem Já Fez Casa Fez Uma Casa Geralmente Reforma Não Mas Reforma Também Quando Aumenta O Combo Ou Muda Uma Pia De Lugar O Mais Importante Uma Obra Reforma Construção O Mais Importante Ninguém Vê Ninguém Vê Como Assim Por Exemplo Que Mais Importante A Cor Da Casa Ou Alicerce O Que Mais Importante A Vidraça Ou Ferro Que Colocou O Que Mais Importante A Fiação Ou O Portura Eletrônico Entenderam Tudo Que Estrutural Tudo Que Importante Na Nossa Vida Uma Obra Vamos Analogia Agora Tudo Que Importante Para Nossa Vida Ninguém Vem Ninguém Tá Vendo O Que É Importante O Que As Outras Vem É Só A Casca Só Superficial Só Aquilo Que Não Vale A Pena E Isso Eu Falo Para Vocês Porque Se Ele Pintou A Faixa Em Cima De Um Torrão De Barro Você Vai Ver Imagina O Prumo Da Rede Esgoto Do Meio Fio Imagina O A Terraplanagem Para Fazer A Asfalto Em Cima Se Ninguém Vai Ver Depois Aí As Pessoas Comparam Em Casa Ali Aí Vai Ter Aquela Rua Que Inunda De Água A Água Não Desce Vai Vem De Para Lá Volta Para Cima Por Caso De Bice A Construção Bele Gente Então Tudo Que Importa Na Vida Geralmente Eu Diria Ninguém Tá Vendo O É Importante Vendo Que Faz A Diferença A Quando A Casa Faz Alguma Diferença Em Relação A Sapata De Sustentação Ao Pé Direito Da Casa Não Faz Vender Marcelo Vizitop Pelo Que Parece A Mintubiz Tem Poucas Opções De Reposição De Peças Ou É Original Custa Altíssimo Quando Tem Exponível Ou Troca Por Usado É Isso Justo Marcelo Justo Marcelo Você Acredita Que Eu Já Falei Até Pegando Esse Deus Marcelo Aqui O Orçamento Da Camionete Quando Faz 100 Mil Usando Original Não Dá A Solução É Essa Mesmo Coloca Motor Usado Tem Que Colocar Motor Usado Certo Ou Faz Original Não Tem Problema Inclusive Original É Até Melhor Que O Cliente Compre Um Motor Parcial Fica Até Mais Barato Quer Saber Certo Porque Se Você Vai Fazer Por Exemplo Motor Desse Aí Caríssimo Como Isso Você Vai Fazer Sobre Medida Nele Não Compensa Né Gente Pensa Bem Motor Caríssimo De 100.000 O motor Como Esse Aqui Por Isso Que Caminhonete Eu Falei Com Dimas Hoje Tem Que Ter O Lombo Para Ter Caminhonete O Lombo Tem Que Ser Grosso Amigo O Lombo Tá Com Coro Grosso Porque Se Dá Uma Zebra Dá Com Gosto Então Tem Na Verdade Um Motor Desse Aqui Dada O Contexto É Melhor Comprar Um Motor Parcial Que Montadinho Da Fábrica Lá Tudo Original E Trocar Certo Do Que Fazer Sobre Medida Que Ser O Caso Você Viu O Nicão Explicando Né Teria Que Passar Para 050 Vários Itens Então Não Compensaria Esse Motor É Fora De Cogitação Beleza Marcelão Marcelão Prepara Ficou Animado Com SBR Ficou Animado Com Verdurão Eu Até Fiz Um Vídeo Mas Enfim Eu Fiz Um Vídeo Montando O Câmbio Mas Você Conhece A Gente Né E Aí O Seguinte Então A Partida Quando Começar 2023 Vai Ser Foco Total Na Beleza Foco Total Angel Flávio Me Rangel Por Incrível Que Pareça Não É Falha De Projeto É Defeito Do Não Do Projeto É Uma Característica De Funcionamento Do Sessor De Temperatura O Sessor De Temperatura É De Água Certo Ele Só Mede A Temperatura De Água O Que Acontece O Radiador Fura Certo O Radiador Fura A Água Que Está Quente Do Motor É Como É Como É Que Funciona Radiador Fura A Água Do Motor Quente Não Não Consegue Ficar Sem Água Certo O Radiador Está Furado Eu Lembro Aqui Como É A Dinâmica Do Fluido Ali Quando Está O Super Aquecimento Sai Água Do Radiador Para Fora Água Do Bloco Está Quente Ela Vem Para Quando Ela Consegue Quando Essa Água Bate Novamente Ali Estão Nas Galerias Quando Ela Sobe Novamente Quando A Água Estão No Bloco Vem Entrando Radiador Antes Que Vase Tudo Ela Empurra Um Pouco Para Dentro Do Motor Quente E Essa Água Fervendo Quando Bate No Sensor Aí Ele Vai Fazer A Leitura A Temperatura Aí O Ponteiro Vai Assim No Pai Nel Aí É Tarde Entendeu Porque Quando Tá Transtorando Quando A Água Chega Fervendo Lá Bate Aí Você Fala Nossa Esquente Toda Uma Vez Quantos Clientes Aqui Vocês Deve Ter Acontecido Isso Motor Esquentado Uma Vez Porque O Sensor Total Olhando Vapor Continua Água Quente Ele Ficou Louco Aí Já Tarde Motor De Alumínio Mitsubishi Ainda Aí Já Tarde Beleza Então A Gambiarra Causou Todo Esse Transtorno Não Foi Para Motor Não É Característica De Todos Os Sensores Que Tem Preciso Dessas Camionetes Certo Renato Bublitz Tiva Triton 13 Meu Son Da Car Acho Um Car Fantástico Já Andei Poxa No último sábado Você fala Que você prefere Andacardo Que é o Radu Você não tem Mede de Magoar Não Eu não sou Radu Queira Eu não sou Tô sabendo Vai Valério Novo Boa tarde Então Parabéns Pelos Seus Vídeos Me Seleza Uma dúvida Todas as camionetes São boas Ford Toyota Mitsubishi Dentro dessas Três Qual sua opinião Se destaca Aquele abraço Valério Cara Eu entendi Algumas sim Cara As únicas Camionetes Que eu falo Que são boas Toyota Mitsubishi E S10 Ainda assim Hilux Todas são boas Tirando A 12 13 Que também Todas tem problema E as Problemas de radiador Historicamente Em todas As Hilux O resto Vai embora Muito bem Obrigado Ainda Agora Mitsubishi Só presta 4M41 3.2 E Ford Não sei De nenhum ano Que você fala Esse é bom Não sei De nenhum modelo Que não tenha Cheio de porém Para mim Comprar Sem dúvida Alguma Hilux Em primeiro lugar Depois Hilux De novo E terceiro lugar Hilux De novo Aí se eu não achar Um Hilux Para comprar Ainda Procura um Hilux Ainda Mas por fim Eu compraria Um Atletão 3.2 Beleza O Austin Santana Qual o óleo indica Para o diferencial De um S10 M2V 4x4 No campo Também Eu Ativou Poderosa Socorro Netão O Austin Cara Óleo Diferencial 8540 Certo E no Câmbio Você Tem que pegar A plaqueta Sua caminhonete Ir numa loja Especializada E comprar O óleo Original Ethan Câmbio de S10 Eu aconselho Colocar Óleo Original Ethan Beleza E como É o último Sabadão De 2022 Nada melhor Do que Ele mesmo W987 W987 Sábado Você pegou O telefone Lá Você ligou Lá Deu certo O cara Da bardal Lá Conseguiu Falar Cara Fala Para ele Aí Vê Se é De outra Casa Não sei Exatamente O bairro Que você mora CPA2 Ali Mas enfim Vê se ele entrega Para você Beleza O W987 Falou assim Depois falam Que mente Não presta Do jeito Que foi usado Esse caminhonete Nem tanto De guerra Aguentaria Verdade Aí Guerreiros Eis A importância De uma belíssima Revisão Pós compra Certo Na revisão Pós compra A gente Descobriria Aquele Do Depóxico Na revisão Sim Na avaliação Pré compra Talvez Não Mas como Falei Para vocês A partir De agora Eu vou Eu vou Me ater A esse detalhe Sempre Porque na revisão Sim Porque na revisão A gente ia tirar O radiador Para lavar Ia ver O do Depóxico E falar Tem que trocar Aí ia ver A direção Suja Óleo Do câmbio Coxi Do motor Ou seja Gente Comprou A caminhonete Ah é do meu amigo É do seu Que Ah gente Aí como Eu falei Para vocês Do cliente Comprou De uma pessoa Essa pessoa Falou assim Eu estou Com a caminhonete Há um ano Aí vocês viram O olho do câmbio Como é que estava A olho da direção Coxi No motor Como é que anda um ano Vibrando a caminhonete Pelo meu Deus Aí fala sempre assim Há um ano Não sei o que Ah tá Não vou falar mais Dado Aí o que acontece Faça a revisão Pós compra Tem que fazer Não A caminhonete É boa Cara Isso aqui Aguentou bastante Eu diria Aguentou muito Ela parou Por falta d'água Nem Hilux O modelo Garboso Anda por falta d'água Mas nem Japonesa Põe sem água Viu o que acontece Nem ela aguentaria Show de bola Então gente É a Mitsubishi Essa aí A gente não sabe Se é boa Se é ruim 2.4 A 4.56 Todo mundo sabe Que é ruim Não importa Vocês viram Sado passado Um depoimento Do Do No escrito nosso Comprou um Em excelente estado E hiper conservada E você viu Que deu pra olhar Na mão dele Não adianta Gente Se botou Não presta Entendeu A Mitsubishi Só presta Motor 4M O bloco M O bloco M É bom Agora esse bloco Esse bloco M 4M15 E o bloco D Para dizer Que eu O D Eu tenho certeza Que não presta O N Eu fico na dúvida Já tive Uma pageiro preta 4M40 Certo E como eu falei Para vocês Falando sério Caminete para me comprar Obviamente é Hilux Em segundo lugar Falando sério Agora Triton Beleza 3.2 Mas faltou Uma intenção Sim Desse jeito Mas nem Nem um tanque de guerra Vai Deu trator de esteira Não vai Show de bola Senhoras e senhores Desta maneira Encerramos o último Pergunte a minha canetão E o aperito MIG De 2022 MIG De 2022 Se divertir Porque é Natal O meu pai Não fica assim Janteado Porque é Natal Não fica fático Não Muitos momentos Que é Natal Esquece todos os problemas E viva a vida É porque assim Ninguém vai fazer isso mesmo Né Natal Eu digo que tudo que ele falou aqui Vai ser profecia Na vida de cada um Então o que ele está falando Hoje já vai pegar em vocês todos Aí No 108 mil inscritos Deste canal Amém senhoras e senhores É isso aí Show de bola Gente Como eu falei para vocês Quando vocês estiverem vendo este vídeo Estarei lá em Santa Catarina Se Deus quiser Estaremos lá em Santa Catarina Santa Catarina Nosso local preferido De férias Certo Até porque Compramos a garbosa lá Compramos a garbosa lá Comprei o Enfim Vambora Aí senhoras e senhores Então Eu não sei se nós vamos fazer vídeo da viagem Vou pensar se eu vou fazer vídeo Do Corolla Mas vai ter vídeo do encontro Certo Óbvio que vai ter vídeo do encontro Dia 7 Daí em se marca aí Dia 7 de janeiro de 2003 Encontro Lá no ranchinho do Turquinho Salto do Pirapora ali Próximo a Sorocaba ali Beleza É só bater no Cobo Maps aí Salto Ranchinho do Turquinho Salto do Pirapora Ou Sorocaba Que você vai Vai te levar lá Jadilson Chaves Não Jadilson Chaves Vai lá Chama o seu amigo para ir Tá vendo que ele vai 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 Jadilson Chaves Vai ser legal Ranchinho Turquinho Tô até com fome Tô com fome até hoje Porque em uma live Eu até falei Que eu tava com fome Nossa Lá deve ser fome E vamos comer coxinha Depois quem sabe Nós sai de lá E vai na coxinha da Real Que é a melhor coxinha de frango Capitão do Brasil Senhoras e senhoras Beleza E desta maneira Nós encerramos mais Este vídeo de sabadão De Réveillon Deus abençoe a todos Desse ano que se inicia E vamos todo mundo Garrar na orinha Vamos fazer a nossa parte Vamos cuidar da ponteira Para dentro Faz a sua parte Que o resto é com Deus Amém Amém Águia alto mecânico É 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Me abraço Eu vou fazer a fatiguinha Eu vou fazer a fatiguinha E aí guerreiro É Você estava achando Que eu esqueci de falar O preço do pescador Você já meteu o dedinho Para perguntar Não perguntou Esse que vai ser o teste Não assisti e perguntei Eu quero saber Quem será O não assisti e perguntei Da vez Beleza Muito bem Senhores O pescador Duas coisas Vou falar para você A primeira Vocês estão olhando Meu boné Olha meu boné Esse boné É o primeiro Boné camuflado É aquele Que vê com defeito De impressão Lembra Assim como Uma numismática Como é o nome daquele Colecionador de moedas É numismática É numismática Colecionar moedas Com defeito Não é isso? Acho que sim Então Acho que é numismática Fala aí nos comentários Quando a moeda tem defeito Que é valiosa Então O primeiro boné da águia Filma aqui pra mim Filma aí Filma aí Esse com esse defeito Tá vendo? Vou fazer mais pra esquerda Esse boné com esse defeito aí É o primeiro boné Então esse aqui é meu Como o James White falou Ele vai ficar Valioso No futuro É isso aí E vou usar ele no encontro Vou levar ele pra usar no encontro Beleza? E o Diogão Vai falar O preço Do Do pescador Diogão Quanto é do pescador Diogão? 1.587 reais Diogão Aquele pedaço de prástico Ali Um canudão Ali Um troço ali Um narguilho Tudo isso, cara? Tudo isso E o que mais surpreende É a disponibilidade 60, 90 dias Ah Mas igual o Toyota Quase Aquele canudo de narguilho Pra chegar Pra 60, 90 dias E quando o cara Fala assim Diogão Você sabe Ele gasta Uns 4 Uns 5 meses Pra chegar A gente já pediu Peça assim Não chega, né? Não chega Muito bem Senhores, senhores Gostaram aí? Vamos fazer o teste aí Se assistir Não assistir Perguntei Vamos ver Quem vai chegar Até o final do vídeo Show de bola? Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer E aí Tchau Tchau